Oi gente, estou aqui em São Luís do Maranhão, nesse estúdio aqui maravilhoso que a gente montou no Centro Cultural Vale, em São Luís. E eu quero contar para vocês um projeto que conheci lá em Arari, município aqui do Maranhão. Projeto maravilhoso chamado Estação do Conhecimento. E eu não trouxe ninguém menos do que o diretor da própria Estação do Conhecimento para conversar com a gente, que é o Pedro Verde. Pedro, muito obrigada por estar com a gente. Muito obrigado, Andréia. Satisfação conversar com vocês também, ouvintes. Que bom, gente. Então, só que tem uma coisa. Antes de falar do projeto em si, eu quero conhecer um pouco mais sobre o Pedro e quero que vocês conheçam também. Então, Pedro, me conta um pouco assim, você que trabalha nessa nossa área tão rica e tão fascinante da educação, como é que você veio parar nessa área na sua vida? Então, Andréia, eu sou de Arari, né? Sou arariense. A Andréia começou falando sobre Arari. Arari é uma cidade que fica no interior do estado do Maranhão, 160 quilômetros aqui da capital. E é um lugar de pessoas muito hospitaleiras, de um povo muito acolhedor. E, normalmente, o povo que é acolhedor, ele sempre tem uma ligação muito grande com a educação, né? Então, desde a minha infância, minha adolescência, eu sempre fui ligado a grupos religiosos e aí eu tinha alguma proeminência lá na área da educação, na escola, na parte de educação da igreja. E isso daí acabou se tornando uma parte do que eu planejei para a minha vida. E aí eu inicio sempre em escola pública, né? Do qual eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Depois, venci o ensino médio, né? Fui para a faculdade. Aí eu vim para cá, para São Luís. Sou aluno da Universidade Estadual também, um orgulho imenso que eu carrego. E aí fiz história, licenciatura. Eu sou, então, professor de história. Então, a ligação, ela se meio que consolida com essa licenciatura. E eu volto para o interior do Maranhão com um compromisso, que eu acho que nós temos sempre esse compromisso de retornar às nossas origens. E devolver à sociedade, né? O que a gente tem de investimento público, no caso da minha educação. E eu volto para a Estação Conhecimento, que lá é uma organização social. Nós vamos bater um papo ainda sobre ela. E lá eu consolido, enquanto já na área administrativa, mas sempre pensando essas metodologias e as aprendizagens nos serviços ofertados pela estação. Legal. Antes de entrar na estação, quando você falou professor de história, me deu uma curiosidade. Que é o seguinte, pelo que eu vi, você já entrou na educação com um certo ideal de educação ser algo transformador e tal. Só que, para quem faz história, eu acho que isso fica ainda mais forte, né? Porque, não sei, acho que te dá uma dimensão de o quanto a gente carrega no nosso passado, na nossa ancestralidade, de uma espécie de dívida histórica que a gente tem que resgatar através da educação. Passou isso na sua cabeça depois do curso de história? Sim, acho que o curso de história é extremamente reflexivo. E no Maranhão a gente tem um curso de história muito forte, com professores que, na sua maioria, maranhenses também, que é um diferencial, e sempre nos levam a esse tipo de reflexão. Qual é o débito histórico que nós temos com essa sociedade? E aí, isso se reverbera muito em mim, na minha própria cor da pele, né? Por ser um homem negro, vindo de uma família muito pobre, a minha mãe doméstica, meu pai caminhoneiro. Então, esse ideal de educação foi o que, do jeitinho do meu pai, da minha mãe, do seu Carlos e da dona Chica, como eles me indicaram que deveria ser uma educação. Que era o único caminho para vencer aquelas dificuldades que eles vivenciaram, né? Então, eu sempre entendi a educação como uma educação que tem que ser libertadora, né? E libertadora das condições sociais, libertadora dos viés, dos vieses, libertadoras dos preconceitos, né? Da discriminação. Então, acho que essa vontade, e casando aí com o conhecimento de alguns conceitos, como o próprio conceito de educação integral, né? Foi um casamento perfeito e eu tenho muito orgulho desse relacionamento que eu criei com a educação. Legal. Você acha que a nossa escola hoje ainda precisa evoluir mais nesse sentido de educação transformadora, educação libertadora? Porque, assim, algumas décadas nem se fala, né? Uma educação completamente, aquele modelo bancário, o professor fala, o aluno escuta, repete tudo o que ele falou na hora da prova. Quem não aprende está expulso, uma escola extremamente elitizada. E os teóricos da educação foram avançando nessas questões e tal. Mas você acha que a gente ainda tem espaço para evoluir na escola de hoje? André, não tenho dúvida. Não tenho dúvida e eu acredito muito. Os meus filhos, eu sou esposo da Daiane, sou pai da Anamel e o Benício. O Benício é uma criança de 4 anos autista e que é aluno da rede pública arariense, lá de Arari, né? Então, nós acreditamos muito que a rede pública municipal, ela já tem dado alguns passos, né? Nós temos alguns resultados muito incríveis em Arari e que a gente pode conversar durante o nosso papo sobre isso. Mas eu acredito que ainda temos espaço. E o que nós temos de mais importante é um grupo de gestores e de professores muito dispostos. Dispostos a compreender essa nova vertente, essa nova lente sobre a educação, né? De pensar essa educação integral. E aí a gente discute o integral não do tempo, né? Dessa jornada estendida, mas do conceito de educação integral, de olhar a criança, o adolescente, o aluno, como você preferir indicar, a partir de todos os viés da vida, né? Todas as competências. Todas as competências. Olha para o social, olha para o emocional, para o intelectual, para o físico e para o cultural, né? É um conjunto de dimensões que fazem essa criança, que fazem esse adolescente. Eu acho que isso tem tudo a ver com, casualmente, a gente derivou na Estação do Conhecimento, né? E aí eu vou pedir para você explicar para a nossa audiência o que é o projeto de Estação do Conhecimento e como é que ele funciona em Ararim. Maravilha. Então, a Estação do Conhecimento, ela faz parte do investimento da Fundação Vale, que é a Fundação Corporativa da Mineradora Vale, né? É um investimento social voluntário. Em 2009, a Fundação Vale pensou as Estações do Conhecimento e instituiu algumas no país. Hoje nós temos cinco funcionando e a Fundação Vale continua mantendo, né? Através dela, através dos seus parceiros, através das leis de incentivo, dos fundos públicos. Uma em Arari, no Maranhão, uma em Serra, no Espírito Santo, uma em Brumadinho, em Minas Gerais e duas no Pará, em Tucumã e Marabá. Mas eu falo especificamente sobre o Recorte Arari, que é de onde eu tenho essa propriedade de 11 anos já de relacionamento com a instituição. A Estação do Conhecimento é um espaço, é uma organização social, né? A Vale instigou os territórios a criar essas organizações sociais e ela entrou como mantenedora. E essa estrutura, a maioria delas, no caso de Arari, foi inaugurada em 2011 e desde 2011 atende a comunidade em serviços complementares à escola, né? Especificamente a criança e adolescente, no primeiro momento. Em 2018, nós decidimos fazer um pacto entre Fundação Vale e Estação do Conhecimento para rever o projeto político-pedagógico. Aí, eu deixo já de indicação para o nosso ouvinte. É essencial o PPP, o projeto político-pedagógico. Seja de uma organização social, como é a Estação do Conhecimento, seja da escola. E a gente pode discutir alguns critérios desse PPP, né? Mas foi a virada de chave para a Estação do Conhecimento de Arari. A partir dali, nós olhamos a educação com outras lentes. Então, pensar a educação integral, a partir, inclusive, com uma grande colaboração do Centro de Referência de Educação Integral, que é referência na América Latina para o conceito de educação integral. E foi, através da Sociedade Escola Aprendiz, que foi nos instigando a fazer essas reflexões, né? E aí, Andréia, nós repensamos o modelo de atuação. Repensamos as atividades. Já haviam várias atividades estruturadas e todas elas foram postas sobre uma lente da educação integral. Mas, como assim, como é que era no início, antes de fazer essa revisão do PPP? Nós tínhamos um olhar muito voltado ao esporte, pensando no rendimento. Pensando que nós poderíamos ofertar jogadores a determinados clubes, atender a uma demanda das Olimpíadas, né? No Brasil 16. Essa situação de Arari é prioritariamente voltada para o esporte? Ou tem outras? Todas elas nasceram dentro dessa lógica. E elas foram se remodelando. O território, ele é muito puçante. E aí, você pode pensar o que for. Quando chega no território, o território abraça, ele ocupa e ele transforma. E foi isso que aconteceu nas estações. E a Fundação, com muita sensibilidade, entendeu isso, né? Como mantenedora, deixou que o território ocupasse e fosse transformando. Muito legal, porque é um prisma bem diferente. O primeiro não é ruim, já é bom. Sim, maravilhoso. Tem um espaço onde os jovens, crianças e jovens, podem praticar um esporte, serem encaminhadas, de repente, progredir, entrar até em competição, que já é muito bom, que estimula disciplina, auto-superação, etc. E aí, você tem um espaço onde os jovens, crianças e jovens, crianças e jovens, crianças e jovens.